Fala galerinha, feliz dia das crianças, se você está me assistindo hoje, 12 de outubro E se você é uma criança, mas se você é um adulto, feliz das crianças também Porque eu tenho certeza que tem crianças na sua vida, você tem filho, sobrinho Então, feliz dia das crianças, tá bom? Hoje, no vídeo de hoje, nós temos uma participação especial do professor William Beza, de Jiu-Jitsu Ele vai explicar pra gente a importância do esporte na vida da criança Em todos os aspectos, físico, psicológico, o esporte ele auxilia a criança Em todos os aspectos do desenvolvimento da criança, tá bom? Então, eu quero contar com você aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Que nós vamos continuar criando conteúdo aqui, tudo que está envolvido no mundo do esporte, tá bom? Eu conto com vocês, pessoal, fica no vídeo aí, assiste a explicação do professor William Beza Que tem experiência aí com essa turminha, essa galerinha aí que precisa do apoio de vocês, adultos Precisa do incentivo de vocês, precisa estar ativa no esporte, com certeza, tá bom? Vamos lá pro vídeo de hoje Olá, pessoal, sou o William, professor de Jiu-Jitsu aqui na cidade do Brasil Norte Eu tenho a minha própria bandeira, que foi criada até há pouco tempo O William Escola de Jiu-Jitsu Escolhi a escola de Jiu-Jitsu porque é o que eu acho que tem que ser Eu estou passando, ensinando não só arte marcial, mas um estilo de vida E eu dou aula pra criança também, há bastante tempo já E hoje eu vou estar passando uns tópicos pra vocês, que a gente usa bastante E pra tentar convencer vocês, pais, de estar botando ele, os seus filhos, no esporte Um tópico muito importante que a gente usa é a disciplina Tem que ter bastante disciplina dentro do tatame Tem que ter um comportamento legal Tem que estar sempre fazendo o que é o certo dentro do tatame O que é errado, a gente vai corrigindo e vai sempre moldando essas crianças A gente sempre tem as horas que tem a baguncinha, tem a brincadeira Mas tem a hora que a posição que é sério Tem que estar sempre focado naquilo que a gente está fazendo Prestando atenção pra estar aprendendo e usufruindo do que a gente passa Na melhor maneira Trabalhando bastante o foco dessas crianças Que vai ajudar não só nas minhas aulas Mas ela vai melhorar muito o foco delas na escola Já alguns feedbacks aos pais que passaram Que acaba melhorando Em casa, na escola Eu percebo muito que nas aulas também vão melhorando E um ponto também muito importante é o respeito Que a gente passa bastante respeito Chegando na aula, tendo que cumprimentar primeiro o professor Depois os mais graduados Cobrando que em casa eles têm que estar respeitando Pai, mãe, vô, vó, os responsáveis Nas escolas têm que estar respeitando O professor, professora Isso a gente cobra bastante ali Não só a arte marcial em si Não só ensino ser um lutador Mas ensino ser uma pessoa melhor É isso que eu acho que é o esporte Isso que eu acho que todos os professores teriam que fazer Não só simplesmente passar algumas posições de jiu-jitsu Lá para ensinar aquilo ali E aí deu E faz umas brincadeiras Eu acho que isso O esporte é muito mais que isso O jiu-jitsu hoje é um estilo de vida Tanto que a gente trabalha muito também com o corpo e mente A gente ensina as posições Ensina o exercício Faz umas brincadeiras A movimentação Mas a gente conversa bastante com essas crianças Para estar passando bons exemplos para elas Ajudando para que cada vez mais elas sejam pessoas melhores A gente pede Peço foto para eles de almoço, sinal de semana O que vocês vão comer Comem coisa saudável Comem verdura Eu peço algumas vezes para eles mandarem Alguns vídeos com os pais Fazendo algumas posições As brincadeiras com os pais Sempre interligando Pais Filhos E eu junto De tudo junto Para estar moldando essa criança Através do jiu-jitsu Eu acho isso muito importante Os pais Estarem juntos nisso Não só Eu, o professor Estarem cobrando Mas os pais juntos Que eles vão cada vez mais gostar mais da arte marcial E sentir uma ligação com o pai Se eles gostam do jiu-jitsu O pai está junto com eles nisso Eu acho que vai ser Muito importante Certo? Então, mais ou menos é isso Eu queria Convidar os a todos aí Que tem filhos Para que pudesse levar Para uma aula experimental Que vai Eu garanto Que os seus filhos vão Melhorar cada vez mais Beleza? Muito obrigado Pulse Então é isso aí galera Eu e meu assistente aqui Eric Luiz Queremos agradecer a você Que ficou até o final do vídeo Tá bom? E não se esquecer De se inscrever no canal Para ajudar aí o canal A continuar construindo Conteúdo Né? Continuar Eita Ai meu Deus Tá, eu vou pegar o xarope Continuar construindo conteúdo aí Sobre o mundo do esporte Tá bom? Então, se você gostou do vídeo Deixe o joinha aí Que vai ajudar muito Pessoal, tudo de bom para vocês Um ótimo dia das crianças a todos E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho